E aí, gente, tudo bem? Voltei de novo, né? Caminhando a cara. Eu não ia fazer esse vídeo, mas como eu gostei bastante, eu vou dividir com vocês, tá? Dois produtinhos que eu comprei, né? Um eu ganhei e o outro eu comprei recentemente e que eu tô gostando muito, tá? Um é esse Paris, da Nutrimetix, lá da Tupperware. É um desodorante antitranspirante Rolom. Gente, esse desodorante... Eu já tive o perfume, o cheiro dele é muito gostoso. E tá escrito aqui que ele contém aloe vera, né, gente? Aloe vera é tudo de bom pra pele. Então, ele é um desodorante que ele não... Eu senti que ele dá uma hidratada na axila. Ele não é aquele desodorante que você passa e depois fica com a axila branca, não. Ele dá uma hidratada, ele é bem suave pra pele. E eu percebi que ele não escurece, tá? A axila. Devido a... Eu acho que ele não tem álcool na composição. Deixa eu dar uma olhada. É... Ah, é. Sem álcool. Proporciona proteção contra suor e mau odor. Formulado com aloe vera. Também suaviliza e hidrata a pele sem deixar resíduos. Ou seja, ele... Depois que você passa, ele... 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 A pele absorve e fica... Tudo de bom, gente. E eu... Ó, você que não gosta de rolon porque... Deixa a axila escura, não hidrata, dá... Resseca a pele, deixa branca. Usa esse. Que você vai gostar muito. Sem contar que ele é uma embalagem grande, tá? Vai durar muito tempo. Ao contrário de um aerosol que em uma semana ele acaba, né? E... E... Essa maravilha aqui. Que é o Todo Dia Macadâmia. Pra você que não gosta de perfume... Ele é doce, tá? Mas ele é um doce, assim, bem agradável. Cheiro de banho, sabe? Cheiro de sabonete que... De pessoa que acabou de sair do banho. Muito agradável. E ele fixa, tá? Igual aquele da... Aquele novo da Avon, aquele verdinho. Ele fixa muito, gente. O cheiro dele é bem agradável. Tem gente que fala que acha que o cheiro dele é xoxo. Que ele tem... Que ele não tem cheiro de nada. E tem cheiro de sabonete. Gente, realmente ele tem cheiro de sabonete. Mas é um sabonete bem gostoso, tá? Pode se jogar na macadâmia. Que é um cheiro que vai agradar todo mundo. Que você não vai incomodar ninguém. Tá? Esses aqui foram os dois produtinhos... Que eu adquiri recentemente. E que eu tô gostando muito, tá, gente? Espero que tenham gostado. Um beijo. E tchau, tchau. Tchau.